Bom dia, Goiânia! Bom dia, Goiás! Bom dia, Brasil! Eu, Nivaldo, estou aqui na Modelo Multimarcas. É isso aí, Beto Brasil, é Modelo Multimarcas, é Avenida Transbrasiliana, é Setor Pedro Ludovico. Beto Brasil, se eu te contar que no mês de agosto a Modelo Multimarcas já vendeu 38 carros. É isso aí, Beto Brasil, Modelo Multimarcas e você. Tudo a ver? Então você, meu amigo, minha amiga que quer fazer aquele excelente negócio e está em Goiânia, a Modelo Multimarcas tem esse negócio para te oferecer. São os melhores carros de Goiânia. Confira aí comigo agora, Beto Brasil. Os melhores carros de Goiânia estão aqui na Modelo Multimarcas. A melhor avaliação dos seus usados, as melhores taxas de financiamento, e aquele cafezinho, Beto Brasil, que você tanto deseja. Estamos aqui, Modelo Multimarcas.